O que é isso aqui? Olhando aqui, é o que? Uma abelheira. Uma abelheira. E uma ferrada disso? E uma ferrada disso? Olha, a primeira vez que eu vejo falar e que vejo pessoalmente abelha-mosquito. E o mel da abelha-mosquito? Diga lá. Tem o mel? Produz o mel. Tem o mel. E é bom? O melhor mel que tem é da abelha-mosquito. É mesmo, rapaz? Olha aí, abelha-mosquito. As origens do açaí que vem desde a época do manuseio, da limpeza de suas árvores, copas e o terreno apropriado para o açaí. O açaí vem dos alagados. Gosta muito de água. E é o ano todo. Por exemplo, lá? É meu sobrinho. Sobrinho. Aí é tu. E aqui? É minha irmã, irmão. Tua irmã. Ali é o chicão. E aquela outra, não tem mais uma casa lá que eu vi? É, do meu cunhado. O outro sobrinho mesmo. Tudo em família. Bacana. Interessante. Essa árvore aqui conhece? Andiroba? Andiroba. Agora, peraí, eu reconheci pela... Pela... Pela cor da folha aí. Da folha não. Da casca. Da casca aí. Malhada. A grossura da árvore. Só. Andiroba. Andiroba é bom pra quê? Olha, é pra tirar o óleo. O azeite de iroba. O azeite. O azeite de iroba. Né? A junta a semente dela. Alexandre, eu nessas minhas andanças pelo Pará, tanto pelo Pará quanto pelo Amapá, já não vi tanta serraria quando a gente se via na década de 80, cara. É como eu tava te falando, nós não temos mais fazendo muita roça, por causa que o Ibama já proíbe mais um pouco o corte de madeira. A gente pra fazer uma roça aqui, nós temos que cortar mais árvores, né? Sim, e tem que ter o licenciamento, tem que ter o coisa da madeira, que eles pedem o DOF. E quem dá o DOF é o Ibama. É. Não é? E o DOF é dado pra quem faz o remanejo, né? É o remanejo e mais outras coisas. Não é só bem o remanejo. Tem outras coisas que incluem. O pessoal pergunta, o porquê do Ibama fazer a fiscalização ferrúnia da derrubada das madeiras? O problema, gente, é o seguinte, é que o planeta, esse nosso mundo, precisa das árvores em pés. Porque as árvores em pés, no caso aí que vocês estão vendo, elas dão, não é o fruto, exatamente só o fruto, elas dão a sombra, elas diminuem, ajudam a diminuir, né, Chicão? A temperatura em muito, do planeta em muito. É bom para o combate do aquecimento. Então, olha só. Então, hoje em dia, já não tem tanta derrubada de madeira, olha o casquinho aqui, o quanto existia até o início da década de 80. Principalmente na época da exportação, né? Na época da exportação. Era gente vendendo madeira para vários lugares do mundo. Principalmente na época da exportação, né? Na época da exportação. Era gente vendendo madeira para vários lugares do mundo. Os navios vinham, né? Ali no Girupari, ali no Salvadorzinho, na Vila Roflândia, tudo por aí. Agora não, quando a pessoa vai, viaja, o barco intercepta lá no, para quem, se não tiver o remanejo, aí a fiscalização é ferrênia. E aí, é o, serve aquela cuia do tacacá, é daí? Sim, a cuia do tacacá, olha do que é, de onde vem a cuia do tacacá? Da cuieira. Da cuieira, serve uma cuieira. Pois, olha, ainda tem um casquinho a remo. Eu lembro da montaria, vizinho. Não era tão bonitinha a montaria. Não sei por que que tiraram a montaria de circulação. Eu vejo mais o casquinho a remo. O escarpinteiro. O escarpinteiro, porque dava mais trabalho, será? Aqui nesse meio aqui, só quem eu sei que sabe fazer montaria, reboque, é o mestre Doval ali e o Simão. A nossa ida do programa para a internet, para o canal YouTube, já possibilitou, porque a gente divulga no nosso Facebook, no nosso WhatsApp, no programa pela TV e quando a gente viaja por esses interiores, de que podem ver a gente todo dia de segunda a sexta pela internet no canal YouTube. Entra, digita Arte TV, são dois T's mudos, não tem a letra E. Cava também, seu... Risquei muito. Tem o castilho, né? É, o cadilho. O nome é cadilho. Cadilho. E o que risca? Como é aquilo que risca? É a faca que nós chamamos. É uma faca de riscar. Ela é enrolada assim. O senhor não tem por aqui, por perto, o cadilho, não? Não. Não? Ah, tem uma posição de riscar, não é, seu? Tem, hein? Não é, não pode riscar assim, tem que riscar meio... Ela tem que ser meio descida assim, pro leite escorrer, mas meio de atravessar na seringueira. Meio de atravessar, engraçado como... E você faz um corte aqui. Sim. Hoje, né? Quando for amanhã, você faz um outro aqui de novo. Você mede mais ou menos um centímetro. No lado, é isso? No lado daquele gorte, pra fazer o outro gorte. E aí vai descendo. Vai descendo. Quando a seringueira vai descendo, vai descendo, até chegar no toque. Só um apara. Como é castilho? Cadilho. Cadilho, cadilho. Cadilho, sei. Aqui, aí vai depender da grossura da seringueira. Aí explique como é que é isso, pessoal. O senhor risca aqui. Dá o risco aqui. Aí vai pra próxima árvore, é isso? É. Aí você encosta o cadilho. Tem alguma seringueira aqui por perto? Não. Tudo longe? Tem. Aonde? Mas é uma... Não tem como. Ah, tá, tá. Aqui pela frente não tem? Não tem, não tem. Ah, tá. Entendi. Aí você passa pra próxima árvore, é isso? É. Mas isso aí depende da grossura da árvore. Porque a gente mede assim, um pouco mais num palmo, assim, as bandeiras, por exemplo. Pra você cortar, tá entendendo? Sim. Aí divide a seringueira. Quando ela é grossa, ela pega três, quatro cadilhos. Bacana. Aí vai dependendo. Quando ela é fina, ela pega só um. Sim. Aí você divide aqui, porque você tem que... Por exemplo, você corta nessa bandeira aqui, aí tem que passar duas bandeiras pra você colocar outra. Sim. Aí dá, porque aí essas duas bandeiras aqui ficam descansando, sabe? Sim. Aí você vai cortando de cima até chegar embaixo. Entendi, entendi. Quando termina essa aqui, você entra nessa outra aqui. Bacana. Aí essa daqui vai sarar, que eles gostam, que cai aquela casca. Aí enquanto você corta essas duas bandeiras aqui, essa daqui já sarou, já tá bom de cortar de novo. Aí vai ser... Tem muita seringueira aí, Devin? Tem muita seringueira? Ou não? Olha o casquinho a remo. Casquinho.